Dia vinte de agosto, Iatí vai tremer! Prepare sua moto, convide seus amigos e venha comemorar com a gente! O quinto aniversário do Mucambo Motoclube! É dia vinte de agosto na cidade de Iatí, Pernambuco! Recepção para os motociclistas, área de camping, café da manhã, troféu, sorteio de brindes, feijoada 0800 e muita música com Joavi Tereira, Jeanson Silva, Tony Presley! E Renato Marinho! Realização Mucambo Motoclube! Mucambo sempre será nossa casa!